E aí Que é um tema muito top certo Um tema que a gente gosta demais Que é comentando os carros que poderiam vir pro jogo Então já amassa no like galera Nossa serinha aí que todo mundo gosta Muita gente gosta certo Top aqui no canal Então amassa no like daquele jeitão família certo E galera quero comentar com vocês também uma coisa Vocês viram o último vídeo lá do bug galera Do Super Xandão Quem não viu ainda esse bug é incrível Que aconteceu lá no Elite Moto Vlog E pra quem não sabe Elite Moto Vlog atualizou esses dias aí certo Chegou o Robozão E a mobilete duas motos novas galera Pesada aí pra nós certo Chegou aí atualmente Daquele jeitão Então quem não viu o vídeo assiste lá galera Que tá top, tá animal o vídeo certo Bug do Super Xandão Veja lá que o Seb provavelmente já corrigiu esse bug Certo galera Ele já fez a correção aí do bug Então vamos assistir lá pra vocês ficarem por dentro Quem não tá por dentro ainda do bug do Super Xandão Assiste lá família O último vídeo do canal aí certo Último vídeo postado Então galera, vamos comentar aí sobre os carros que poderiam pro jogo E vamos começar galera Com um carro aí Que todo mundo pede galera Todo mundo pede Como vocês acompanham aí no canal O último carro se eu não me engano Que eu fiz foi a X35 galera Da Hyundai Um SUVzão aí top galera Pesado E vamos manter na linha da Hyundai Vamos manter aí na linha da Hyundai Vamos comentar mais um veículo aí Mais um carro aí da Hyundai Certo? Daquele jeitão E hoje aí falando do i30 família É um carro aí muito pedido Todo mundo pediu esse carro aí Certo? Então já vou comentar aqui com vocês Esse carro Esse veículo top galera E trintão no jogo Imagina galera Seu um rival aí do Golf Aqui Sportline Ou aí o rival aí da Tem que mais galera Que carro aí do nível Ah temos aí o Golf né Temos aí o É galera Acho que o E o HB20 também né Família o HB20 Tem que é do nível aí do Do i30 Temos o HB20 Temos mais uns carros aí Que é do nível aí do i30 Certo galera? E nesse vídeo aí Tamo comentando do i30 Então O que vocês acham desse veículo Galera no jogo Qual a opinião de vocês? Eu acho um carro top também Certo? Futuramente aí Eu vou comentar Sobre um veículo também Que é do nível do i30 Aí da Fiat Certo? Da Fiat Então já aguarda aí Que vai vir aí pesado Também comentando Sobre esse carro aí Que é show galera Eu particularmente aí Gosto muito Acho muito top Certo? Muito pesado Um carro Nossa É um carro excepcional galera Vou tá comentando Sobre ele também Nesse vídeo aí Sobre o i30 Galera Certo? Então deixa a opinião de vocês No comentário Que vocês acham Do i30 No jogo Cê é louco Hein galera Pesado demais Top demais Absurdo de top Galera O i30 É show também O carro da Hyundai Inclusive Meu pai já teve um i30 Também É show demais Certo? E o próximo vídeo aí Galera Eu vou tá Mostrando pra vocês aí Um vídeo de história De série Então já fica aguardando aí Que logo logo Sai Certo? Logo logo Tá pra sair Vou ver se eu lanço Lançou hoje aí Três vídeos Galera Ontem eu tinha um cronograma De três vídeos Só que acabei aí Não lançando o terceiro Galera Deixei só dois aí No canal mesmo Certo? Mas hoje eu vou tentar Seguir o cronograma Certinho Os três vídeos aí Pra vocês Certo? Mas o padrão aí O padrão mesmo A certeza que é dois Beleza galera? No dia aí que acontecer Algum imprevisto Alguma coisa que eu estiver resolvendo Aí eu vou lançar Os dois vídeos Os dois vídeos Pesados aí Pra vocês garantidos Certo galera? Um no horário de manhã E outro no finalzinho Da tarde Certo galera? Então já se programa aí No canal do Luke Vlogs É daquele jeitão Vocês sabem que a gente Sempre tá online aí Com vocês Certo galera? Quem manda mensagem Lá no grupo Eu sempre dou uma atenção Também galera Só no PV Só no PV Que eu não tô conseguindo Galera Fica impossível Que muita mensagem Chega durante o dia Mais de cem mensagens Galera Eu não tô conseguindo Responder todo mundo Lá no PV Certo galera? Me desculpem Certo? Me desculpem mesmo Não é porque eu não Quero responder É porque é muita mensagem Galera Eu tenho um Meu dia é muito corrido Galera Eu só Eu paro de noite Só galera Só paro pra dormir Só Então é muito corrido Muita coisa pra resolver E espero que vocês entendam Galera Eu sempre respondo você No grupo Pode ter certeza Família Certo? Então tamo junto Família Obrigado a quem assistiu O vídeo até agora Uma ótima sexta-feira A vocês Um dia abençoado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Galera